Disparada aqui do Vanderson, ele faz o toque, pegou meio no contrapé o Maurício, mas ele chegou e ajeitou para o Alan Patrick, que já deu o tapa aí para o Bruno Henrique, de longe ele arriscou. A bola vai pela Lídia. Ele fazendo o tratamento, ele que não foi servir a seleção do Equador por isso, né? Lá vem a bola viajando para a área, Vanderson! Dá o tapa, a bolinha sobre o gol ainda. Agora passou, ficou com o René. René errou o passe. Torcida ficou na bronca. Kaique, que bolão na frente, o Rocher saiu bem, o toque, né? Trave! A bola em cima da linha, não entrou! Recebe Edson Carioca pela canhota. Se aproxima da área, Jean-Carlo está por ali. Ajeita o chute colocado, o Rocher. Arangues. Com dificuldades ali, conseguiu fazer o passe para o Bussos, que cruza. Nunca de primeira, Gabriel pegou! Daquelas quartas de final. 4 a 0 sobre o Guarani, né? O time ganhou um fôlego. Lá vem o lançamento, a bola viajando para a área, o toque! Gol! Cobrança de escanteio do Alan Ruschel! Ele sobe! Zé Marcos para tocar firme de cabeça, indefensável para o Rocher! Um para o Juventude! Vem também mercado. A bola é do Juventude, toca bem para tentar a finalização. A bola cruzada passou pertinho da trave direita do Rocher. Então, com essa chance de bola parada, Alan Patrick... Tence diferente, tocando rasteirinho para o Wanderson. Agora o Arangues lançou para a área, vem um toque de cabeça, a bola vai entrando! Gol! Numa jogada diferente, talvez ensaiada, Alan Patrick para o Wanderson que recuou. O Arangues descolou o lançamento para o René, vão ver essa condição, né? Se era legal do René. O fato é que ele sobe, toca de cabeça, o Gabriel ainda dizia. Mas a bola vai morrer lá no fundo do gol. O Inter está empatando o jogo, Dani Moraes! O Inter sai jogando de forma arriscada, pressão do Juventude ali, mas o Inter sai. E agora tem mais espaço para descer com Valencia. Luca passou, Valencia bateu, desviou a bola no Luca. Valencia insistiu, sobrou no Maurício! Ele zolou! O Wanderson dá o bote e recupera para a equipe colorada. Bom passe para o Alan Patrick. Faz a abertura de jogo para o Bustos. Preparou, Bustos bateu e espalma, Gabriel! E agora fechou o tempo ali. Agora fechou o tempo. O Maurício tentando partir. E aí ele gira esse braço, né? Vai tirar o amarelo e vai dar cartão vermelho para o Maurício. Maurício está expulso. 0x0 em Caxias do Sul, 1x1 em Porto Alegre. Bola lançada para o Rildo. Ele tem velocidade, invade a área. Rildo chegou, bateu para o gol. Oxê! Fechou a porta! R indivígula! Tchau, tchau.